De algum tempo, esta parte é cada vez crescente o número de queixas sobre o desaparecimento de bagagens nas transportadoras interprovinciais. Isto acontece em dois momentos, ou ao longo da viagem, ou antes do início. Maria Semedo é uma das queixosas. Recentemente desapareceu-lhe uma bagagem avaliada em 500 mil Kwanzaas, que chama a atenção para a más honestidade dos viajantes e melhor segurança das empresas transportadoras. Nós, como passageiros, às vezes agimos de má fé, uma vez que sabemos que estamos a viajar com uma mala e no desembarque queremos sempre levar duas, três, quatro malas. Fica muito complicado quando as nossas mercadorias não são identificadas e situações de gênero acontecem, tanto as empresas de transporte quanto a nós como passageiros. Devemos ser sinceros e honestos no momento do desembarque e os motoristas têm que ter mais responsabilidades nos pontos de paragem. À UNADEC chegam várias reclamações sobre o desaparecimento de bagagens. Se em todo o ano passado houve o registro de pouco mais de 40 queixas, este ano, até o momento, já são 20 reclamações registadas. Só em 2024 já temos cerca de 20 processos instaurados de empresas de transporte interprovinciais por desaparecimento de bagagem, que muitas alegam terem sido furtadas ou desaparecidas ao longo do curso da viagem. No entanto, nós, enquanto UNADEC, estamos a responsabilizar as empresas para o ressarcimento dos direitos dos consumidores das bagagens, ora desaparecidas, porque o consumidor sente-se lesado com esta situação, porque ele compra o bilhete, beneficia do serviço de transportação das pessoas e bens. Algumas operadoras reconhecem a situação, mas dizem que isto acontece devido a alguns assaltos que, certas vezes, sofrem nos troços. Temos indemnizado aos clientes, ou, de um ou outro caso, nós indemnizamos, mas ainda assim são grandes prejuízos para a empresa. Os nossos clientes não percebem que é um assalto, sempre que atribui a responsabilidade à empresa. Tivemos recentemente no Caimbambo um assalto que aconteceu, onde os bilhantes colocaram pedra ao longo da via, apedrejaram o motorista, que vandalizaram o autocarro, e o motorista escapou, conseguiu remover a via Tuna e seguiu a viagem. Mais do que apresentar a estes problemas é, efetivamente, nós, enquanto empresa, também melhorarmos e asseguramos melhor também ao nosso cliente, de modo que, quando estiverem a realizar viagem conosco, sintam-se que, de fato, poderão sair do ponto, chegar sem, efetivamente, que haja alguma situação que venha a desabonar esta viagem. A TV Zimbo sabe que, pela pertinência do assunto, nos próximos dias terá lugar um encontro que irá juntar as operadoras, Direção dos Transportes, Inadec e Órgãos de Defesa e Segurança.